Opa galera, que nada pra isso, sejam bem-vindos a mais um episódio de Survival Craft E hoje galera, vamos tentar começar aqui a fazer pelo menos uma parte do nosso aviário Mas isso galera, tem umas coisas que eu quero falar e mostrar aqui pra vocês Então, bora lá! Não deixem de ativar as notificações do seu celular e também no PC pra não perder mais os vídeos Vocês estão vendo que eu tô peladinha né galera, porque eu andei minerando pra caramba Olha só a buraqueira que eu fiz aqui embaixo e eu encontrei algo super legal Mas antes de mais nada eu preciso disso daqui, porque eu não coloquei tocha nenhuma lá Porque não tinha ninguém vendo, só tinha vocês mesmo, quer dizer, não tinha vocês, só tinha eu mesmo Então pra mim não tinha importância Olha, estou precisando de madeira, ah não, eu tenho aqui, sticks e fazer a minha tocha Vou fazer, nossa deu 16 Nada ruim não, sabe, eu tô precisando de tocha mesmo, mas eu não queria gastar, desperdiçar as minhas coisas Olha o tanto de item que eu tenho aqui galera, eu tô com tanta coisa, muita coisa mesmo Eu mineirei bastante e vou mostrar agora pra vocês uma novidade, algo bem bacana que eu encontrei Se for o que eu imagino ser Uma forma bem legal de a gente encontrar minérios é Descendo aqui o máximo possível até chegar na Bedrock E eu consegui chegar na Bedrock galera Vou mostrar aqui Eu fui descendo, 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 igual uma doida assim Foi bacana porque uma forma bem legal da gente descendo, a gente coloca Aqui como não precisa ficar segurando ali, igual no Minecraft, tem que ficar apertando um botão pra você ficar parado Na escada, aqui não, ele já para, você não precisa fazer nada, é só minerar E não demora minerar por estar na escada, então isso é uma vantagem que eu achei A partir daqui galera, eu cheguei aqui na Bedrock Como vocês podem ver, eu contei 10 blocos pra cima E entrei aqui nesse local Pera aí, tem que dar um pulinho aqui pra vir pra cá Isso, ai, eu pulei E olha só o que que eu encontrei aqui Eu não sei se esse aqui é diamante ou se é aquele outro Vamos ver agora Acho que não é diamante não hein Eu acho que é diamante Eu acho que é diamante Como eu estou com, é, não estou com picareta de ferro Olha só o que que eu fiz Perdi o diamante Então eu não vou minerar isso aqui agora porque eu não posso minerar isso aqui por enquanto Porque eu preciso de uma picareta melhor pra poder minerar isso aqui Legal né gente E bora ver aqui no nosso craft, eu quero dar uma olhada aqui Se realmente é isso Aqui dá pra gente ver Realmente é diamante pra gente craftar isso aqui Vamos ver aqui na nossa desciclopédia, alguma coisa assim Ah, então os diamantes são encontrados em volta do basalt rocha Foi que eu realmente notei que é a parte lá de baixo que a gente consegue achar muito diamante A gente consegue diamante ao minerar E tome cuidado porque certamente os ores requeram um especial tools para ter um sucesso na mineração E qual que é o especial? Senão o mineral vai ser perdido E foi o que aconteceu comigo Tá, que minera é esse? Eu não sabia disso Germânion precisa, o sulfur deve precisar de iron Tem copper aqui também que é bem parecido Isso aqui é ferro O ferro a gente pode encontrar também no basalt roche Então eu vou continuar minerando aqui nesse lugar Porque a gente pode ter chances de encontrar isso aqui Eu não cheguei a ver se precisa O que é que precisa para o diamante Se é o ferro Lá dá para a gente notar e ver se é realmente Bom galera, isso aqui eu estava minerando aqui Estava querendo mostrar para vocês E como eu falei Que hoje vamos iniciar a nossa parte do aviário Iniciar Não vou fazer por completo O meu sonho mais intenso aqui galera É poder encontrar uma caverna aqui debaixo Olha só, gastei tudo Porque é uma chance bem grande da gente fazer isso aqui Vocês podem tanto achar bedrock Ou até mesmo encontrar uma caverna Na caverna é legal porque a gente pode encontrar vários minérios Igual no minecraft mesmo A gente consegue encontrar muitos minérios dentro de caverna Eu poderia, em vez de Já que aqui não deu certo Fazer outro lugar Mas Olha só o tanto Isso aqui para fazer essas madeiras aqui Essas escadas Eu usei muita madeira Tipo, muita madeira Foram, sei lá Uns 50 ou mais escadas Acho que foi mais de 50 Deve ser mais um pouquinho de 50 Lá fora está chovendo E ainda está de noite Eu quero sair lá para poder pegar um burro que eu tinha encontrado Só eu não sei se os bichos mataram ele Esses lobos, eles matam o burro Eu vou dormir E essa minha roupa Ela sumiu depois que eu fui perto da lava A lava acaba com a roupa de couro Então nunca vá perto de uma lava Com couro Olha só Vem aqui Ó, ó, ó Isso aí Vou fechar aqui Justamente Bom, era justamente para ele não fugir, né Mas ele fugiu Para onde ele foi? Safado Safado Vai morrer na lava Vai morrer na lava Que é o seu lugar Deixa eu pegar essa daqui Vou preencher aqui de terra Aê, ficou bem melhor, né, gente? E aqui Essa parte Eu posso fechar, se não me engano Deixa eu ver aqui Eu desço Isso Pronto Ficou bem melhor aqui a minha mina Olha aí, ó Eu preciso dar uma ajeitadona aqui na minha casa Por enquanto eu não vou mexer nisso Porque a galera Exige bastante de Minérios E aqui está a minha plantação de abóbora Que eu quero fazer depois Ampliar a plantação Uma coisa legal Vai andando assim, galera Apertado com Este botão aqui Que faz a gente ficar Agachado Porque você consegue matar tantos pássaros Eu matei um monte Bom, tem um burrinho aqui Burrinho aqui Muntei em cima do burrinho E... E... Não Peraí Burrinho Toma Aqui Isso, burrinho Ai, que burro mais lento Socorro Da tegonia de andar nesse peço Olha Ele é melhor Ai, socorro Para, burro Chega Não, burro Chega, chega, chega Galera, eu amei O burro é melhor O burro não é tão ruim Quanto eu imaginei que fosse Só que Ele é difícil de controlar Por conta disso Não vai dar para eu me colocar ali Eu tenho que fazer o local para ele Fica aí por enquanto, burrinho Burrinho Não anda por aí não, por favor Eu tinha que fazer um Aquele negócio de suviar Para o burro Mas precisa de cobre Algumas coisas precisam de cobre E eu sei como é que faz cobre Lembra daquela Malachite Chucky Que eu encontrei Então eu esquento ela O que que vira? Olha só o que que vira aqui, galera Em 3, 2, 1 e... Tcharam O que que é isso? Cobre Cobre Isso aqui, galera Eu vou fazer também Aquele balde Já que eu tenho 3 aqui Eu acho que eu só tenho 3 Pronto, galera Tenho 3 cóperas aqui comigo Agora é só a gente colocar isso aqui Desse lado E fazer o nosso balde Ó, isso aqui se faz Uns fios Isso aqui, nossa Seria muito bom Se eu fizesse Ou eu posso fazer o meu balde Como eu estou realmente precisando De um balde Pra quê? Eu quero água Ahn... Meu querido burro Vamos ali Ali Isso Boa Eu quero água Eu não preciso ficar caindo Burro, não! Pra você estar indo Não, não, burro Burro, burro, burro Eu tenho que parar você Não, não Pega água aqui Peguei água Oxe, burrinho não tem freio? Gente do céu O burro Nossa, burro Pensei que você nunca ia parar Que bom que você parou Gente, que que é isso? Burro não tem freio não O bicho vai indo assim Sem mais nem menos Ixi, eu estou com fome Vai burro Agora eu quero que você ande rápido Tem que clicar muitas vezes pra frente Pra ele ir mais rápido Do que eu estou vendo Olha só Corre Corre, burro Isso, meu querido burro Que massa, galera Eu amei meu cavalinho Olha aí Eu agora estou com seu cavalo Estou de cavalo Estou de burro, né? Não é cavalo, é burro Ele não vai achar bom Eu ter chamado ele de cavalo Ou sim Ih, ele cansou Oxe Mas está super cansado Bora voltar pra casa Ah não, vou deixar você aqui Vou deixar você aqui Mas eu quero proteger você Isso Tranquilo Eu não sei se três blocos Algum bicho pula Se pula Ele vai morrer Eu não quero que você morra Bom, você vai ficar aí por enquanto, tá, meu amigo? Que eu não quero te perder Agora é a hora da gente Fazer o nosso local Para as aves Vai ser um pouco complicado A gente manter Muitas aves lá dentro Porque Precisa de bastante ovo E eu não tenho ovo O suficiente Eu preciso de pedras Que tem aqui em cima Só isso aqui Por enquanto Por hora vai ser somente isso Eu vou fazer Um ninho pra eles Mais pra trás Onde está aquele leão ali Bora começar Vou fazer aqui de Um Dois Três blocos Fazendo de três Vai acabar rapidinho aqui As pedras O leão está vendo aqui Eu fazer as coisas E aí leão, tudo bem? Ele gostou de ver Bom, eu não vou fazer algo muito gigantesco Tá, galera? Porque Eu não tenho tantos blocos Assim pra ficar fazendo algo Muito grande Eu acho que seria legal Se tivesse Andares Dentro do aviário Bom Essa primeira etapa Eu finalizei Eu quero fazer um local Aqui em cima De madeira mesmo Por quê? Porque eu quero que os bichinhos Fiquem confortáveis E mais pra cima também Porque eu quero Depois ampliar esse aviário Agora eu vou dormir Porque ele está de noite E também eu vou precisar De bastante madeira Beleza Aqui Meu machado Eu vou precisar de mais machado Porque acaba Quebrando muito rápido Esses machados Tipo, muito rápido De pedra Muito ruim Se eu tivesse uma ferramenta melhor Tem que minerar, galera Tem que minerar bastante É... Foi um começo Os cobrestones acabaram também Aqui pra mim Achei mais cobrestone aqui E eu não sei se eles vão precisar Tipo, capim Porque bicho precisa Eu não sei se aqui Precisa alimentar os bichos Porque se precisar alimentar Estou frites Corrisides E assades Uma coisa que eu achei ruim Desse jogo É que quando você tira Todas as madeiras Da árvore As folhas não caem Cuidado pra vocês Não pegarem essas folhas Opa, acabei de fazer Com o machado Que... O machado quebra muito rápido Com essas folhas Quebrando Aí, galera Consegui tirar Toda a madeira da árvore E ela não vai cair Já quebrou aqui O meu machado Vou tentar Quebrar aqui tudo de novo Bora matar Aquele patinho ali, ó Voou, mas morreu Voou, mas morreu Não sei onde está Eu vou perder Não sei onde ficou A minha flash Ó, galera Com o decorrer Da série Eu vou trazer Um monte de coisa Bem legal pra vocês Tá Minha Ai, meu Deus Tá correndo, tá correndo, tá correndo Tá correndo, tá correndo Tá correndo Ai, 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 ai O urso é o mais feroz De todos aqui Tem que tomar muito cuidado Com ele Oh, não Não, casa Não Vai, vai, vai Tira, tira, tira Não Vai quebrar tudo Não, não Minha casa pegando fogo Não Gente do céu Minha casa pegando fogo Como é fácil Tirar esse fogo Tira o fogo Não tem como só Tirar o fogo, não Gente Eu já entendi Por que que as coisas Minha casa Tão um saco Vou colocar pedra aqui Tem que fazer de pedra A casa tem que ser de pedra Aqui, ó Ah, não Sai, fogo Para de consumir A minha casa Gente Não, é perseguição Não Gente do céu Gente do céu Não é possível Por que que tá pegando fogo Minha casa Eu tiro fogo Eu tô pegando fogo Meu balde d'água Aí Vai Vai, vai, vai Pega, pega Pega aqui Ah, não tô Não tô conseguindo Pegar a água Que eu acabei de colocar aqui Aí Ah Fogo Chega Ah Mais fogo aqui Não 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 pega fogo Por favor Minha casa Tão humilde Não acredito Que tudo Gente do céu Não acredito Que eu fiz isso Olha aí No Galera Olha que desastre Ah Morri 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 Agora vem aquela dúvida Como é que eu vou Descer Não preciso que eu Perder os meus itens Pensa, Nanda Pensa Bom, galera Eu Vou precisar de uma picareta Porque eu vou minerar Justamente Aqui Ui Beleza Vou minerando aqui, galera Até chegar lá embaixo Galera Meus planos Meus planos foram Para a água abaixo Eu morri umas mil vezes Aqui de noite Por conta disso aqui Estava de noite E acabei morrendo Mil vezes E eu Acabei dormindo Você não pode dormir Seus itens Estavam lá embaixo Acabei perdendo Todas aquelas Madeiras Um monte de coisa Que eu tinha feito E já era Tentando 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 Hairgaze Gente, viver aqui Nesse mundo Não é fácil Não Vocês acham que é fácil? Sobreviver aqui é difícil A gente tem que Achar várias formas O legal seria Se colocasse Essas armadilhas Em volta da casa Todinha Sinceramente Colocar Buraco E tudo quanto é lugar Fazer umas coisas Acho que vou fazer isso Traps Para tudo quanto é lugar Para nenhum bicho Vir e me matar E o que aconteceu lá Foi um inconveniente Eu não pensei Que eu joguei a água Se eu não tivesse feito aquilo Nada disso teria acontecido E também Não fazer Casa de madeira Bom galera Deixe aquele like Zona Dacho Compartilhe o vídeo Infelizmente Hoje não deu Para mim Fazer mais ainda aviário Porque né A vida é difícil A gente vai tentando Mas as coisas não acontecem Nos vemos na próxima Um grande abraço E foi E no chão E olhe para o céu Sua De novo